Homem sai da multidão e resgata um refém Shalom Caveira, tudo bem? Wesley Gimenez Hoje eu trouxe um vídeo incrível, um vídeo que eu recebi lá no meu Instagram Cramar Caveira Underline Mestre Wesley De um cara que estava na multidão assistindo aí Um criminoso mantendo uma mulher refém E ele agiu de surpresa e conseguiu resgatá-la Eu vou colocar esse vídeo aqui pra gente assistir junto E em seguida eu vou analisar passo a passo com vocês Etapa a etapa pra entender tudo o que aconteceu Vamos lá, vamos assistir esse vídeo Olha lá, o homem faz uma mulher de refém Tá com uma lâmina Os policiais conversando, o cara gesticula com a faca De repente Intervém, aplica uma queda e contém o agressor Incrível, né? Vamos lá, vamos voltar essa cena aí Eu quero voltar, isso O cara sai correndo, aproveita que o braço do criminoso está esticado Domina o braço e aplica Uma belíssima queda Olha lá, câmera lenta Vamos observar melhor Antes de continuar esse vídeo eu quero te lembrar que nós temos vários cursos à distância do Kramanga Caveira Então você que quer aprender o nosso método Caveira Tem a chance agora de treinar aí na sua casa Clique no link lá na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário Bora continuar assim o vídeo É realmente foi incrível esse golpe Vou dar uma pausa aqui e eu quero voltar algumas coisas com vocês nesse vídeo Pessoal, quando eu recebi esse vídeo no Instagram achei a técnica muito incrível na verdade Porém eu tenho as minhas dúvidas se esse vídeo é real Eu quero compartilhar com vocês porque eu acho que esse vídeo não é real Antes de eu dizer os motivos eu quero que você coloque aqui nos comentários Você acha que esse vídeo é real ou não? Ou é apenas um treinamento? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários Lembre-se eu leio todos os comentários E coloque também porque você acha que é verdade Ou porque você acha que é mentira Vou dar minha opinião aqui pra vocês Vamos lá Antes, você em casa que não é inscrito no canal Já se inscreve agora pra receber todos os nossos novos vídeos toda semana Não se esqueça de ativar o sininho aí também Pra receber as nossas notificações Vamos lá, vou pôr aqui em câmera lenta Vamos por algumas etapas que eu acho interessante O primeiro motivo de eu achar que não é um vídeo real O cara tá lá com a refém Numa situação dessa os policiais e o segurança iriam proteger o perímetro Não ia deixar cidadãos ali ao redor Correndo risco de alguém tentar alguma coisa Primeira questão Segundo, vamos lá Observa que o agressor, né? Ele está constantemente esticando o braço e gesticulando Isso acontece em uma situação real? Sim, acontece Mas acredito que nessa imagem aqui está mais escancarado, né? Olha só São movimentos muito escancarados Bem marcantes Algo que mostra talvez um certo teatro E agora O terceiro motivo de eu achar que esse vídeo não é real Olha lá O cara correndo, correndo O agressor não percebe essa aproximação Um, dois, três passos até chegar no agressor A visão periférica dele com certeza pegaria essa aproximação O primeiro reflexo seria recolher o braço E não deixá-lo esticado dessa forma Outro motivo de eu acreditar que esse vídeo não é real Observa agora durante o golpe Assim que o cara pega no braço O agressor já solta lá a machadinha, a lâmina Ele já solta Numa situação real O nosso movimento incentivo É quando você sente que vai cair Vai ser agarrado É se contrair e não relaxar É se contrair e não relaxar Então pra lâmina cair da mão dele aqui Ele relaxou Ou seja Ele já estava esperando por isso E talvez soltou a lâmina pra não cair E se machucar com ela E aí vem a queda O golpe Enfim É um movimento mirabolante Mas não deixa de ser bonito Porém essa é apenas a minha opinião Eu quero aproveitar esse vídeo Eu quero desafiar Três canais aqui, amigo meu Felipe Velar do canal Tenchu Combatives Bruno Jordão Do Bruno Jordão Canal de Box E também o Feu BJJ Que é especialista em judô e jiu-jitsu Eu quero saber a opinião de vocês três Esse vídeo é real Ou vocês acham que esse vídeo É apenas um treinamento Eu quero ver depois lá no canal de vocês A resposta e análise que vocês fizerem Sobre esse vídeo Ok? Pessoal, depois nós vamos lá Vamos conferir se eles fizeram E se eles concordam ou discordam de mim Lembre-se A arte marcial A beleza é isso É você ter opiniões Muitas vezes diversas da sua Pra você poder aprender Coisas que você nem imaginava Pessoal, antes de continuar aqui Essa análise Eu quero lembrá-los Que nós temos um curso 100% online Um curso à distância De defesa pessoal pra mulheres Sobre socos Uma defesa pessoal mista Sobre todas as coisas de rua Que está fazendo sucesso no Brasil Já somos mais de 2.169 alunos Dos nossos cursos à distância Então você Que quer complementar o seu treinamento Quer aprender Quer conhecer mais Sobre o Cravacá Caveira Aqui no primeiro link Dos comentários E também na descrição Está o link Dos nossos cursos à distância Beleza? E também quem quiser saber mais Sobre os nossos uniformes Tem o link da nossa loja online E aí? Qual a sua opinião? Esse vídeo é real Ou esse vídeo é apenas um treinamento? Quer saber a sua opinião? Deixe aí nos comentários Curta esse vídeo Compartilhe com seus amigos E vem ser Caveira!